E aí, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um programa Sopro de Deus, aqui na TV Evangelizar. Hoje, nós vamos meditar a Palavra de Deus. O Senhor trouxe para mim, hoje ainda, uma palavra linda ao meu coração, que me abençoou muito. E eu falei, vou colocar no programa. E exatamente hoje é o dia de gravação do programa. Você vai estar assistindo e outro dia, mas nós estamos gravando toda terça-feira, aqui em casa. Você está na minha casa, seja bem-vindo à minha casa também. E o Senhor me deu uma palavra hoje que queimou o meu coração. E então eu decidi colocar no programa. São três passos, três ordens, três direcionamentos de Deus, para que nós possamos viver bem, mesmo em meio a tantos problemas que nós estamos vivendo por aí. Antes disso, antes de pegar a palavra, que está em Isaías, capítulo 7. Se você quiser, você pode ir pegando aí a sua Bíblia. Capítulo 7, versículo 2. Isaías 7, versículo 2. Enquanto isso, eu vou cantando. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça a minha voz. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça a minha voz. Renuncio, que nos afasta, Jesus. Já não quero que não te agrada. Renuncio, que nos afasta. Sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração. Espírito da verdade, Espírito da verdade, Espírito de Deus, ilumina nossos corações, dá-nos o dom do entendimento para que a Tua Palavra frutifique dentro de nós. Que a Tua Palavra seja cura para mim, seja cura para cada pessoa que está me assistindo agora. Que a Tua Palavra, Jesus, seja libertação para nossas vidas, para nossa alma e em todas as áreas da nossa vida. Isaías, capítulo 7, versículo 2. Quando se soube, na casa de Davi, que o exército de Arã estava acampado em Efraim, o coração do rei e do seu povo ficaram perturbados, como árvores das florestas agitadas pelos ventos. E aí vem o Senhor falar com o povo de Deus, lá no versículo 4. Deus disse, tem ânimo, não temas, não vacile o teu coração. Três coisas que o Senhor disse para aquele povo, que estavam em tempo de tormenta, que estavam em tempo de guerra. E nós estamos vivendo tempos difíceis. Não é uma guerra física de combate mesmo, mas é um combate espiritual, é um combate também de saúde contra enfermidades, doenças, contra ideologias que querem implantar em nossas cabeças, que querem matar a nossa fé, querem secar a nossa espiritualidade. Espiritualidade é combate. E o Senhor vai dizer para mim e para você, tem ânimo, não temas e não vacile o teu coração. Três ordens de Deus. Primeiro, ter ânimo. Que você tenha ânimo, que você desenvolva ânimo. Eu vejo muitas pessoas que dizem para mim, Tony, eu tenho preguiça, eu não quero orar, eu não tenho vontade de orar. É claro que não tem, a nossa mente, ela sempre vai guardar energia. Então ela vai querer sempre que você fique deitado, sempre que você fique tranquilo. A preguiça, por ser um pecado capital, ela acontece em você naturalmente. Se você não se colocar em prontidão, não se colocar em oração, você não vai ter esse hábito poderoso de orar constantemente. Então, é só você instalar a mentalidade de que você está em um combate. Em tempos difíceis, ninguém fica deitado até tarde, não. Em tempos difíceis, nós levantamos cedo. Nós oramos, fazemos jejum, clamamos, nos preparamos. Quando o exército, ele está... Olha que interessante que veio ao meu coração agora. Quando o exército está em combate, está em tempos de guerra, nem tirar a roupa de combate, o soldado tira. Ele dorme ali com o coturno, dorme com a arma abraçada, dorme de uniforme. Porque a qualquer momento, o embate pode chegar, o combate pode acontecer e ele está pronto. Então que você tenha ânimo para estar pronto, estar pronta, para a qualquer momento você vencer em nome de Jesus. Para a qualquer momento que o demônio se levantar contra você, que as situações, as pessoas más se levantarem contra você e a sua casa, você está pronto, pronta para vencer. E a segunda coisa, a segunda ordem de Deus, não temas. Imagina que você está no exército de Deus e atrás de você o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso está disponível para lutar em seu favor. E você ali como combatente do exército do Deus vivo. Imagina, você está aqui caminhando, tem um monte de demônios na sua frente, ou pessoas que querem destruir você, mas aqui atrás de você, bem nas suas costas, o Deus de Israel está lutando no seu exército. Ele é o seu general. Você vai ter medo? É claro que não. Então, contemple este Deus vivo lutando a seu favor. Sempre que você ora e visualiza que Deus está lutando a seu favor, o temor, ele acaba. O medo vai sair. E uma coisa que eu sempre tenho feito, renuncie o medo. Se o medo entrar no teu coração, você vai renunciar. A todo instante, eu renuncio o medo em nome de Jesus. E a terceira coisa, não vacile o teu coração. Que ordem preciosa de Deus. Não vacile o teu coração. Isso é muito poderoso. Nesses tempos em que nós estamos vivendo, as pessoas estão vacilando aqui dentro. Nas emoções, nos sentimentos, na fé. Os momentos estão difíceis e a pessoa começa a ficar desesperada. A pessoa começa a procurar em coisas que não são de Deus. E isso é vacilar o coração. Então, as duas primeiras coisas vão trazer resultados para a terceira ordem. Então, primeiro, você tem ânimo. Você está orando constantemente. Você está constantemente preparado para o combate. Segundo, você não tem medo porque você vê que Deus está do seu lado. Que Deus luta a seu favor. E aí, consequentemente, você não vai vacilar o seu coração. Não vacile o teu coração. Continue crendo. Continue acreditando. Continue confiando que o braço de Deus, a destra poderosa do Senhor, está a segurar você. Está a segurar a sua família. Está a segurar a sua história. Confia. Que essas três palavras fiquem no seu coração nesse programa. Que você possa hoje orar todo esse dia, meditando nessas três ordens do Senhor para você. Que Deus te abençoe. E a gente se vê no próximo programa Sopro de Deus, aqui na TV Evangelizar. Beijo. Tchau, tchau.